Também licença pra gente começar essa semana, uma segunda-feira especial, eu sei que tem muita gente que nem dou o feriado, né? Que é amanhã. Criançada de férias, ou seja, que tem pai e mãe também, que tá com cabelo em pé, não sabe mais o que fazer com a criançada. Hoje o programa vai ser muito gostoso. E importante também, a gente vai ter as notícias, vai ter as sofocas, mas a gente vai falar de alergia. Hoje é o dia mundial desse tema, da alergia. E a gente vai entender tratamentos, as causas, tá sofrendo e tá espirrando. Às vezes você está resfriado, ou ao contrário, você está com alergia e acha que tá resfriado, porque as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Então no programa de hoje a gente vai entender as diferenças também. Claro que eu convido você pra conversar com a gente pelo WhatsApp e aproveitar um pouquinho do conteúdo do programa. O Falando Nisso está no ar. Dívida no cartão terá portabilidade. Hoje no estúdio vamos conversar sobre alergias, como ter esse diagnóstico e os possíveis tratamentos. E também veremos o que é destaque na web e notícias regionais na Bandivara FM. Segunda-feira, dia 5 de julho, bora conversar bastante? O Falando Nisso começou. E claro que tem uma mensagem pra gente começar a nossa semana e essa, espero que ajude você, que muitas vezes fica perdendo tempo se preocupando com o que acham de você. Olha, tenha sua consciência tranquila da sua honestidade, de quem você é, das suas intenções e siga em frente. A gente não precisa ficar provando nada pra ninguém, a gente só tem que ser honesto. A gente só tem que ser pessoa do bem, sabe, coração bom? Aí se vão achar que a gente é ou não, não se importe com isso. Não dê a mínima pra quem de repente tá julgando você ou falando coisa de você que é tudo mentira. A gente não tem que provar nada pra ninguém, tá bom? Deixa pra lá. Quem fala da gente, ou queria ser a gente, ou queria estar com a gente, você entende? Tem alguma fixação por nós. Então pensa um pouquinho nisso e segue sua vida em paz. Valorizando quem te valoriza, que é o mais importante. Quero lembrar pra você que tem prêmios, um kit lindo da PoliPet, um monte de coisa pra você e pro seu pet. Tem também um kit de escova elétrica da OrtoVip incrível pra você, viu gente? Tá aqui as informações. E hoje, acabando o programa, a gente também vai colocar no nosso Instagram o kit da Cicred pra você. Que eles prepararam algo muito incrível. Então quem entra hoje já no arroba falando nisso, Band, já vai ver esse sorteio. Então nas fotos você vai encontrar passo a passo como você faz pra concorrer. Dia 2 de agosto a gente faz o sorteio aqui no programa, tá bom? O prêmio precisa ser retirado aqui na sede da TV Band Vale, em São José dos Campos, no Colina Shop. Perguntinha da enquete pra você participar. Quero muito a sua ajuda hoje no programa. Minha amiga hoje tá descansando um pouquinho, amanhã ela tá de volta. Então eu preciso da sua interação pra gente conversar bastante. Você tem algum tipo de alergia? Ai, pode ser alergia que coça, alergia que espirra. Tem tanta coisa na alergia, né gente, que a gente nem sabe o que faz. A gente vai entender hoje. Mas qualquer tipo de alergia, você tem sim ou não? A gente quer a sua resposta, então bora participar. Então você tem que colocar o hashtag junto no sim com a resposta, tá bom? Ou o hashtag não, também tudo coladinho. Pra gente conseguir contabilizar e no decorrer do programa a gente vai mostrando pra você o resultado. Mas no terceiro bloco, na verdade, a gente traz esse resultado parcial. Hoje é dia mundial da alergia. Um dia que foi criado pra alertar mesmo os cuidados e tratamentos. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, soltou uns dados que realmente assustam, gente. Atualmente, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com asma. 250 milhões apresentam alergia alimentar. E 400 milhões sofrem com rinite. Essa rinite é chata, né? E 25% da população, isso que eu tô falando do mundo, né? Mundial, já desenvolveu algum tipo de alergia, algum remédio que tomou e não fez bem. E não pode tomar. Então atinge realmente indivíduos de todas as idades. E a gente precisa conversar da alergia. Muita gente hoje está espirrando, achando que é resfriado, mas pode ser um processo de rinite alérgica também, por causa da mudança de tempo, viu? O doutor Rony vai explicar pra gente, ele é que é otorrino, todas essas variantes. Que bom ter você aqui, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Imagina, doutor. A alergia é algo, como a gente viu nesses números que assustam, né? Porque isso é no mundo todo, ou seja, não é algo exclusivo aqui no nosso país. A alergia é algo que está recorrente no nosso dia a dia. Então vamos entender o que são essas alergias e como elas funcionam, doutor. A alergia é uma reação exagerada do nosso corpo a algumas substâncias que a gente encontra no ambiente que não necessariamente são vírus ou bactérias, alguma doença propriamente dita. O nosso corpo acaba identificando aquilo como uma agressão e tenta se defender daquilo de uma forma exagerada. Por isso dão sintomas da alergia. Vermelhidão, espirros e assim vai. Então é o excesso da nossa imunidade. Exatamente. É uma resposta exagerada. Deixa eu lembrar você também que hoje a gente vai sortear três convites pro cinema. Do Cinépolis, sabe? O Cinépolis que fica ali no Shopping Jardim Oriente. Então são três. É pai, mãe e filho. Ou mãe e os dois filhos. É pra aproveitar as férias. Como que você concorre? Mandando uma perguntinha pra gente com esse tema. Aí você manda a pergunta e coloca também a hashtag eu quero. Fez a perguntinha, mandou a hashtag eu quero. Você já vai estar concorrendo. Então a gente vai sortear hoje no final do programa. Produção me lembra que minha cabeça não é boa, vocês sabem. A gente sorteia ao vivo aqui esses três convitinhos. Pensar um pouquinho sobre crises alérgicas. Pensando mais na rinite. Que parece que vive. Quem tem crise alérgica parece que vive realmente espirrando. A pessoa não consegue também ter uma vida normal. Parece que está sempre doente. A sensação que a pessoa tem é que ela está sempre doente. Sempre resfriada ou gripada. A pessoa que tem essa rinite alérgica, ela tem imunidade fraca? Não. Não necessariamente ela tem uma imunidade fraca. Como bem você falou, é um exagero da imunidade. Então é uma falta de direcionamento. Então a rinite nessa época de frio, ela fica mais exacerbada. Ela piora, causando inflamação das vias aéreas, do nariz ou a asma do pulmão, no caso. E essa inflamação protege a gente menos. Essa inflamação deixa um resfriado muito mais forte ou então uma infecção bacteriana muito mais suscetível. Muito mais fácil de ser pega. Agora doutor, existe isso mesmo que eu tenho comentado aqui? Da pessoa achar que está resfriado, mas na verdade está com a rinite atacada. Ou vice-versa, os sintomas são muito parecidos, confundem? Ah, confundem sim. Não é tão fácil de perceber. Por vezes a pessoa pegou algum resfriado que o vírus só dá tosse e roquidão. Ou piora do nariz com obstrução e espirros que confundem mesmo a rinite. Isso daí tem que ser visto por um profissional habilitado para conseguir dar o melhor tratamento possível para isso. Agora, a febre não existe na rinite, né? Se a pessoa tem febre, a gente já pode descartar rinite ou pode trazer estado febril? Não. Geralmente está relacionado a uma infecção. Ah, tá. Vírus ou bactérias. Então, isso é um ótimo diferencial. Ah, tá bom. De uma alergia para uma infecção. Mas aquele nariz escorrendo que incomoda, né, gente? A gente fica assim, é incômodo, né? Ou também fechadinho porque está aqui com secreção. Isso já pode ser um ou outro, então fica o toque para vocês. Agora, com a chegada do frio, quero entender quais são os principais sintomas de alergia que a gente tem que ficar mais atento. Com a chegada do frio, tem algumas pessoas que desenvolvem essa inflamação bem intensa das vias aéreas. E os sintomas que aparecem são espirros, obstrução nasal, né, que é o entupimento, a coriza, que é a secreção do nariz, a coceira, tanto de nariz, olhos, ouvido, garganta. No caso de asmas e bronquites, tosse, falta de ar, dor no peito. Isso daí a gente tem que estar atento. Agora, a pessoa que está sentindo alguma coisa desses aí que a gente está comentando aqui, doutor, e acha que é um resfriado, tem algum problema? Porque a gente sabe que a automedicação é algo que acontece, né? A gente consegue comprar na farmácia o remédio para resfriado, você vai tomar, com certeza. Tem algum problema a pessoa ficar fazendo esse uso contínuo desses medicamentos para resfriado, que até então parecem ser inofensivos? É arriscado? Sim, pode ser bem arriscado, principalmente para aquelas pessoas que têm doenças associadas, né, algum problema cardíaco, neurológico, que toma algumas das medicações de uso contínuo, que podem alterar a qualidade do sono, né. Então, essas medicações que vendem na farmácia, que sem restrição de receituário, podem dar efeitos colaterais que tem que ser muito bem explicado pelo médico. Então, a pessoa que tem, assim, uma rinite bem estabelecida, de longa data, ela já tem uma vivência, já sabe quais as medicações que o médico pediu da outra vez. Agora, a pessoa que não tem essa vivência, tem um risco maior desses efeitos colaterais. Não, e sabe o que a gente já comentou aqui no programa? Para quem tem dor de cabeça e fica exagerando no paracetamol, né, que pode sobrecarregar o rim também, né, tem toda essa questão, fígado, né. Então, é a mesma coisa para esse ser médico, que também muitos deles tem, né, o paracetamol lá, né, na fórmula. Tem, com composição de várias substâncias juntas. Então, aí vai sobrecarregando o corpo, aí piora mais ainda, né. Já já a gente vai trazer para você mais informações e também as suas perguntinhas que eu vi que já estão chegando aqui. Obrigado pela participação. Lembrando que, além da enquete, você vai responder sim ou não para a perguntinha se você tem ou não alergia, você pode mandar a hashtag eu quero aí, ó. Você tem algum tipo de alergia? Hashtag sim, hashtag não, participa com a gente, 997-167-989. E para quem mandar para a gente eu quero, hashtag, tudo junto, eu quero, vai concorrer três convites para o Cinépolis, o cinema ali do Shopping Jardim Oriente, e você pode, então, levar aí você, seus filhos também nessas férias, tá bom? Manda hashtag eu quero e uma perguntinha e você participa. Bom, amanhã é feriado, a gente sabe que a cidade já está até meio estranha, né, você reparou do trânsito hoje, está mais tranquilo, né, porque muita gente emendou e aproveitou também as férias aí dos pequenos para viajar. Então, a gente vai dar uma conferida agora no movimento das estradas aqui da nossa região. O Guilherme Ferraz traz para a gente informações, ele está no litoral, vai comentar um pouquinho para a gente. E já estou sabendo que ele me mandou por mensagem aqui que está embaixo de chuva, mas eu estou vendo a família aproveitando aí do seu lado um pouquinho a praia, né? Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Exatamente, apesar da chuva de hoje, ontem fez um sol forte aqui em Caraguatatuba, deu para aproveitar, muita gente desceu aqui para o litoral norte para justamente aproveitar o feriado prolongado, pessoal, que emendou. Segundo a concessionária que administra a rodovia dos Tamoios, mais de 145 mil veículos desceram a serra por lá. Outros mais de 40 mil veículos utilizaram a rodovia Oswaldo Cruz, que desce para Ubatuba. Eu estou aqui na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. Friozinho, viu, pessoal? A chuva, uma garoinha para, volta. Essa deve ser a máxima para hoje, a temperatura não deve passar dos 22 graus. A chuva espantou um pouquinho os turistas, mas de manhã eu conversei com bastante gente que mesmo com a chuva, com o tempo mais frio, estava aproveitando a praia, seja para fazer uma caminhada, quem não queria botar o pé na areia gelada, estava fazendo a caminhada pela orla. E também a criançada, né? Muitas crianças brincando aqui na areia justamente porque para elas não tem tempo ruim, né, Lucas? Inclusive, tem uma dupla aqui comigo, o meu xará, o Guilherme e também o Davi. Eles são de São Paulo. Pessoal, mesmo com frio, chuva, dá para aproveitar a praia? Não, dá para aproveitar. A gente joga bola aqui na areia, a gente joga frescobol, joga os esportes aí que dá, né? E aí, Davi? Dá. Estão gostando? Vieram com seus pais? Sim, sim. Está da hora, está da hora. Vão ficar a semana inteira, muito obrigado, viu, gente? Lucão, eles vão ficar a semana inteira, estão de férias e justamente esse feriado de 9 de julho, por aliar um feriado com as férias escolares, é uma data que é considerada a melhor para os comerciantes aqui de Caraguá e também do litoral. Expectativa de faturamento alto neste feriado. Inclusive, eu conversei com o dono aqui do quiosque onde eu estou, ele me falou que é necessário todo um preparo, não só com funcionários, mas também de aumento nas mercadorias. Lucas, mesmo com frio, tempo chuvoso, dá para aproveitar a praia, dá para fazer uma caminhada, tomar uma aguinha de coco e por aí vai, porque, afinal de contas, só de ver esse mar aqui, ouvir o barulho das ondas, já relaxa a gente, né? Fala a verdade. Concordo, meu amigo. Eu gosto muito também de observar o mar, eu acho que me faz muito bem e ainda mais com esse tempo friozinho, eu acho que a gente consegue relaxar mais ainda como você comentou mesmo. Uma boa tarde para você, manda um abração para o seu xará, amiguinho dele, também irmão dele aí. Que delícia, a criançada não tem tempo ruim, isso é muito bom, a gente precisa aprender com eles, né? Olha, não sai daí não que no próximo bloco a gente volta com fofoca da web e também a sua participação ao vivo. Fica aí. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Hum, com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Ban de Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs. Estamos de volta com a linda Taubaté, que hoje está um tempo fechado, né gente? Máximo é de 22 graus. Nesse momento, 21 graus. 1h16, a gente percebe que o tempo para hoje continua nublado. Será que próximos dias teremos sol? Já, já na previsão do tempo a gente confere. Mais um beijo para você que é de Taubaté e está conferindo o programa. De conversar com você sobre a saúde dos seus olhos, está tudo em dia? Quero indicar o Instituto da Visão para você. É uma clínica especializada, também e completa, com atendimento humanizado. E também realmente especialistas que se preocupam com você. O Instituto da Visão oferece consultas, exames e cirurgias, procedimentos cirúrgicos extremamente seguros e realizados com tecnologia de última geração. E caso você tenha alguma urgência oftalmológica, conheça também o contato aqui, que você pode anotar, que já está para vocês na tela aqui. O telefone, já pode ligar agora, para o serviço de pronto atendimento. Anota o número, é 12-3946-7888. São dois endereços, para você que quiser conhecer pessoalmente. Em São José dos Campos, na Avenida Tívoli, número 279. E em Taubaté, é na Avenida John Kennedy, número 1101. O Instituto da Visão, confiança, começa com o olho no olho. Fica essa dica para você cuidar muito bem da sua saúde dos olhos. Bom, se você entrou no rotativo do cartão de crédito, tem a partir desse mês, gente, uma nova opção para tentar sair do aperto. A dívida vai poder ser levada para um outro banco, em busca de melhores condições de pagamento e a portabilidade. É no novo local de trabalho que a Daniela faz as contas e tenta reorganizar a vida financeira depois de um período desempregada. Ela não conseguiu pagar nem o mínimo da fatura do cartão e precisou recorrer ao rotativo. A dívida triplicou em um ano. Você não dorme, porque eu fico desesperada. Eu falo, meu Deus do céu, eu vou receber ligação de novo, vou pagar. O que eu vou fazer? Eu queria muito limpar meu nome. Em maio, os juros médios cobrados no rotativo do cartão atingiram impressionantes 403% ao ano. Significa que um débito de mil reais poderia chegar a mais de 5 mil em 12 meses. Neste ano, o Banco Central passou a limitar a dívida total do cartão de crédito ao dobro do valor inicial, mas só para quem começou a dever depois de janeiro. Agora, todos os devedores terão uma nova opção para sair do vermelho. Sem custos, os clientes vão poder levar o saldo que devem no crédito rotativo de uma instituição para outra que ofereça melhores condições de pagamento. Isso significa que o devedor poderá negociar juros mais baixos e mais prazo para pagar. Vai funcionar assim. O cliente entra em contato com a nova instituição escolhida, que fará uma proposta de reestruturação da dívida. O banco de origem é comunicado e pode fazer uma contraproposta. Aí, o cliente analisa e, se optar pela portabilidade, a operação deve ser feita de forma gratuita. A regra do Conselho Monetário Nacional busca trazer mais concorrência, melhorar as condições de pagamento num cenário de superendividamento. A partir de julho, também as faturas do cartão deverão ser mais transparentes. Informações como data de vencimento, valor total e o pagamento mínimo obrigatório devem estar em destaque, assim como encargos e opções de parcelamento, caso o consumidor não pague toda a fatura. Mas atenção! Sempre que possível, é bom evitar esse tipo de crédito, que é o empréstimo mais caro. São juros muito elevados e que inviabilizam, ainda assim, o pagamento dessa dívida ao longo do tempo. Fica a dica pra você de novo a possibilidade, né? Olha só, tô seguindo aqui três convites do Cinépolis, porque você que manda a perguntinha pra gente hoje, hashtag eu quero e a sua dúvida, já vai concorrer, então, esses três convites. No final do programa, a gente pode, então, fazer o sorteio, tá? Lembrando que hoje é Dia Mundial da Alergia, esse é o nosso tema do programa, então essa perguntinha tem que estar ligada também ao tema do programa. E você pode participar, através também do nosso WhatsApp, na nossa enquete, hashtag sim, hashtag não. Você tem algum tipo de alergia? A gente quer saber, hashtag sim, hashtag não. Se quiser até comentar o tipo de alergia que você tem, é bacana que a gente, junto com o doutor, vai comentando. O doutor Rony é otorrino-laringologista, tá aqui pra ajudar a gente a entender, nesse momento, os gatilhos pra alergia. Quais são os principais, doutor, que a gente pode destacar aqui, que vai desencadear a alergia? Tá. Os principais são os componentes da poeira, que podem estar ali, ácaros, fungos, pólen, né? Tudo coisa que a gente não vê, né, doutor? Tudo microscópico, realmente. Até o pólen, né? A gente imagina o pólen saindo, a gente nem vê isso, né, doutor? Exatamente. Vem parar no nariz, a gente começa a coçar, né? Sim. E geralmente a poeira, é mais o quê? A coceira no nariz. Eu já tive problema com poeira, né? Eu lembro que até coceira eu sentia, doutor. Sim, pode dar sintomas nos olhos, na pele, no pulmão e nariz. Então, a poeira é um composto de várias substâncias que são bem alergênicas, né? Que desencadeiam sintomas de alergia na gente. Tem muita gente também que, por causa do frio, esquece de lavar os casacos, né? E aí o ácaro tá ali, fica lá o ano todo o casaco fechadinho, né? O dobrado, aí você vai pôr, começa a coçar, também tem essa alergia, né? Pedredom, cobertor, né? Pedredom, cobertor. Então, fica a dica pra você também lavar isso, né? Porque ajuda bastante a tirar esse problema, né, doutor? Muita pergunta chegando. A gente, quando escolheu o tema, a gente sabia que muita gente ia participar, porque, infelizmente, muita gente sofre de alergia. Colocar na tela, então, a primeira pergunta, que chegou pelo nosso WhatsApp. Adriana Ramos, tem o rinite alérgica, sempre que esfria, apriora muito. A mudança de tempo realmente é um gatilho pra gente ter a rinite atacada? Olha, boa parte das pessoas tem a rinite não alérgica também, que é desencadeada pela temperatura baixa e o tempo seco, tá? Que ela vem, a maior parte das vezes, junto com a rinite alérgica, que é desencadeada por esses gatilhos que a gente comentou agora. Entendi. Então, na verdade, essa rinite que dá pela mudança de tempo, não é alérgica, é um outro tipo. É a vasomotora que a gente fala. Vasomotora. Bem específico. Então, Adriana, você tem a rinite vasomotora, minha amiga. Não sabia, eu também não. Tô aprendendo agora porque eu também tenho junto com você. Vamos pra próxima, então. Vasomotora, que nome, hein? A Fernanda tem irritação na garganta desde criança e, consequentemente, coceira no rosto. Tem alguns momentos do dia que coça muito, principalmente à noite. Já fiz homeopatia e tratamento com anti-alérgicos e não passa. Poderia ser emocional? Interessante, Fernanda. Essa questão da alergia com emoções. Pode ter alguma ligação? Olha, a emoção, assim, ela deixa nosso cortisol, nosso hormônio que a gente produz muito aumentado, então deixa o nosso corpo mais inflamado, tá? Então, essa inflamação, a gente fica mais suscetível a reações externas, tá? Entendi. Tanto a infecções quanto essas alergias que vem, que o ambiente desencadeia na gente. Interessante. Então, realmente, a gente abre porta, viu, Fernanda? Na hora que a gente tá estressado. E quem não tá estressado hoje em dia, né? Olha que não tiver, parabéns. Me faz uma ligação que eu quero entender como que você consegue, tá? Quero aprender. Vamos lá, próxima participação e perguntinha. É passar e é isso mesmo? Fiz teste de alergia e deu a ácaro. E com isso, minha garganta fica o tempo todo vermelha. Ai, que chato. Hoje tem ácaro em todos os lugares, é verdade. Tomei vacina por um tempo, mas não resolveu. Existe algum tratamento eficaz? Vamos explicar um pouquinho sobre esses tratamentos, até da vacina? Que eu acho que é legal a gente comentar, viu? Passar, eu não conhecia. Sim. Existe um tratamento que é muito eficaz, que é a vacina pra rinite. Ah, tem a vacina pra rinite? Deve ser essa a vacina que ele tá se referindo, né? Mas como que faz pra tomar essa vacina? Primeiro tem que fazer aquela bateria de exames pra ver qual que é a substância que te faz ter alergia. E como que são esses exames, doutor? É de sangue? De sangue, né? Pra ver se tem anticorpos pra alguns reagentes. Ou aquele exame de pele. Ah, que vocês fazem uns furinhos? Isso. Não sei se você em casa já viu, já vi essas imagens. Eu acho que esse eu já fiz, já. Aquele empola, né? Quando você tem alguma coisa... E eles fazem uns furinhos, gente, não sei se vocês já viram. Vou procurar aqui depois. E aí eles vão colocando substâncias que tem, por exemplo, o ácaro. E aí se empolar um pouquinho é porque tem alergia. Exatamente. É isso? Exatamente. E aí isso direciona a vacina que você tem que tomar. Ah, entendi. Através desses exames. Através desses exames. Aí ela comentou que fez o... Ela tomou a vacina, mas pra ela não deu muito certo. A pessoa tem que tomar mais de uma vez essa vacina? É um tratamento? Ou é que nem a vacina que a gente toma uma vez e fica pro resto da vida? É um tratamento que pode durar de um ano e meio a três anos e os benefícios dela giram em torno de dez anos. Nossa, bastante tempo, né? É bastante tempo. Só que alguma hora a alergia vai voltar mesmo. Ah, entendi. Então tem um tempo... É algo que é esperado mesmo. É esperado. E tem que ver se o tratamento foi direcionado pra aquele alérgino que deu no exame. Porque por vezes tem alguns lugares que não é direcionado. Sim. Faz pra várias substâncias. Menos pro que você precisa. Menos pro que você precisa. Ah, mas é sacanagem também, né gente? Porque a gente não sabe, né? Exatamente. Qual que é o que estão colocando na gente? Também já. Aí tem que ir no médico bom. Exatamente. Que você confie pra fazer tudo certinho. O teste de alergia que eu tava falando é esse daqui, ó. Eu já fiz já. Eles numeram aqui no antebraço o que vocês fazem, né doutor? Exatamente. Às vezes vocês fazem as costas também, né? Tem. E aí o que empola um pouquinho, como se fosse uma mudida de mosquito que empola, né? Exato. Aí fica desse jeito, fica empoladinho. A gente já volta com o doutor e as suas perguntas. Obrigado pela participação, viu? Quero que você participe bastante. Pra você que manda pergunta, hashtag eu quero. Você tá concorrendo três convites do Cinépolis pra você aproveitar. Lembrando que esses convites valem até o final deste mês. Então são convites pras férias mesmo. A gente segue o programa aqui pra saber do tempo. Será que amanhã no feriado vai abrir sol ou não? Bora ver. Olá, boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. E todos que acompanham o Falando Nisso. Essa segunda-feira ainda segue com o tempo firme no Vale do Paraíba, mas essas condições já começam a mudar na próxima terça, onde um novo sistema se aproxima da nossa região, trazendo queda nas temperaturas e também chuva para várias cidades. Nessa segunda-feira ainda não temos previsão de chuva em nenhuma cidade do Vale. As temperaturas máximas previstas são de 25 graus em Lorena, 22 graus em Natividade da Serra e 21 graus em Ilha Bela. Nas cidades da nossa região, essa tarde será de sol entre nuvens, 23 graus de máxima em Bananal, 24 graus em Guaratinguetá e em Jambeiro, previsão de 21 graus de temperatura máxima. Em São José dos Campos, a segunda-feira será de sol entre nuvens, 23 graus de máxima. Já na terça-feira, com aproximação desse sistema, teremos um dia nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mas de baixo volume, máxima de 19 graus. Na quarta-feira, a mesma condição de tempo, com previsão de 22 graus de temperatura máxima. Na quinta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens, com previsão de 23 graus de máxima. Agora falando do nosso litoral, em Ubatuba, o mar segue um pouco mais agitado, com rajadas de vento podendo chegar a 25 km por hora e as ondas podendo atingir até 1,5 m de altura. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. A gente sabe que fim de semana acontece tanta coisa, na vida dos famosos, e na internet tudo isso repercute. Então agora a gente vai ter esse momento, que a gente tem os destaques da web, para entender um pouquinho o que aconteceu, e quem vai contar para a gente hoje é a Raiane. Vamos ver. Oi Lucas, Justin Bieber foi o assunto na web. Isso mesmo, depois de muito tempo longe dos palcos, ele se apresentou no casamento de um bilionário indiano neste fim de semana. O cachê chocou todo mundo, sabe quanto? 10 milhões de dólares. É o equivalente a quase 56 milhões de reais por um único show, acredita? E ó, ele fez algo fora do comum também. O próprio cantor, ele compartilhou várias fotos e vídeos da grande festa. Algo bem raro, se tratando do artista, que sequer costuma aparecer em um stories do Instagram. O cantor publicou tanto fotos com o casal, quanto com as pessoas próximas ali dos noivos. Será que tudo isso estava incluído no cachê? Além disso, mostrou também através dos vídeos, o quanto os convidados estavam felizes curtindo seu show. Quem também virou comentário foi o casal Neymar e Bruna Biancardi, que foram flagrados na madrugada de domingo, trocando beijos e carinhos durante um show do Tiaguinho em São Paulo. O casal já havia sido visto em clima aí de romance, tendo uma conversa ao pé do ouvido, durante uma festa que estava acontecendo na casa da mãe da influenciadora, na última semana, também em São Paulo. Os rumores de volta circulam na web já há algum tempo. A modelo vinha sendo vista em viagens do jogador. Ela, inclusive, chegou a passar um período aí ao lado do pai da sua filha, a Mavi, de oito meses, na Arábia Saudita, país do atual clube do Neymar. Será? Pelo que parece, acho que voltaram, hein, Lucas? Eu acho que voltaram também, viu? Falar primeiro aqui do Neymar com a Bruna, foi tanto vai e vem, né? O que me preocupa só é o coração dessa menina, gente, porque pelo jeito ela gosta mesmo do Neymar, né? Porque a pessoa fica aceitando tudo o que ele fez, até filho com outra mulher ele teve, no meio desse vai e vem. É porque realmente ela gosta muito dele. Agora, do Justin Bieber, imagina você ganhar 10 milhões de dólares por um show. Não, esse final de semana eu fiquei pensando sobre isso vários momentos. Deu um nó na minha cabeça, porque são 56 milhões de reais. Nem na loteria, às vezes, ele sorteia isso e a gente ia ficar sonhando em ganhar, não é verdade? Quando tem dois milhões de reais, a gente ia ficar assim, ai, tomara que eu ganhe. Agora, imagina você ganhar tudo isso? E com certeza, Raiane, você que comentou com a gente aqui, será que estava incluso aí no pacote do show? Com certeza as redes sociais ele também meio que colocou, porque ele vendeu. Porque ele realmente, o Justin Bieber, ele é muito a ver suas redes sociais, apesar de ter mais de 200 milhões de seguidores, ele não usa muito mesmo o Instagram, né? E postou muita coisa, até chocou mesmo pra quem segue ele, porque foi um post atrás do outro, ele nem esperou. Eu acho que assim, eu vou fazer o que tenho que fazer, logo e pronto. Com certeza não é nele que posta. Com certeza, com 10 milhões de reais ele tem alguém pra fazer isso. Ele paga alguém, né? Adorei, viu, Raiane, a sua participação aqui no programa. Amanhã espero você novamente aqui com a gente. Com essa voz tão linda, a Aene está apresentando sempre o Primeira Hora Regional, 8 horas da manhã, na Rádio Band Vale FM, que você pode sintonizar e ouvir 102,9. Próximo bloco a gente volta com o Destaques do Jornalismo, da Rádio Band Vale FM e a sua participação também. Sai daí! Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região, com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje, com 12 programas na grade e na vice-liderança. A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 112,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Uma em 33, estamos de volta com imagens de Perequia e Ilhabela. Gente, olha como o tempo está fechado. Previsão de chuva, viu, para hoje, agora às três horas da tarde. Para tarde mesmo, lá para as quatro, cinco horas, deve chover em Ilhabela. Máxima de 20 graus, mas neste momento está dando 18 graus. Perdão, imagina que frio? É bonito de ver, como o Guilherme falou, né? Você vai na praia, fica observando as ondas. Aí você vai tomar, não, a cerveja como o pessoal toma, não, um chocolate quente, um cafezinho. Mas um beijo para você que é Ilhabela e está aqui assistindo o programa. Sempre muito legal ter a sua companhia, tá bom? Estou aqui com ofertas especiais para você que é comerciante no açaí, porque segunda-feira é dia do festival do comerciante açaí. Ofertas imperdíveis para você que é dono do seu próprio negócio. E vou comentar com vocês. São ofertas, como vocês estão vendo aqui, somente para hoje, tá? Então, por exemplo, a mistura para pão francês são 25 quilos, 57,90. Farinha de trigo para pastel, 17,95 quilos. Farinha de trigo para pizza, 13,95 quilos. E tem também a farinha de trigo especial, 13,95 quilos. Lá você vai ter também refrigerantes e cerveja. Eu vou destacar aqui os refrigerantes. Vou destacar a coca, 2,5 litros, tanto a original quanto a zero. 6 unidades, 8,49. Mas o preço também de uma unidade está ótimo, hein, gente? 8,99, imagina, 2,5 litros. O Guaraná também tem o original, né, 2 litros esse. E também o zero, 6,49 a partir de 6 unidades. Tem também as opções para você da mussarela, que está 31,90 o quilo da peça, tá bom? E também 11,90 o quilo do apresuntado Pamplona. Para você que ama o sabonete Johnson, preço excelente. A partir de 3 unidades, 1,69. Tem o lava-roupas em pó também, surf e fragrâncias, 5,49 a partir de 3 unidades. Excelentes são esses preços destaques, mas tem muita oferta para você comerciante. Quero lembrar que o Açaí Colinas fica coladinho na Ponte Estalhada, na Avenida Jorge Zaru, número 100. Você pode ir lá porque é climatizado, estacionamento coberto, todo conforto para você. Fica essa dica então. Bora para o resultado da nossa enquete? A pergunta era a seguinte, porque hoje é o Dia Mundial da Alergia. Você tem algum tipo de alergia? Hashtag sim, hashtag não. Então, por enquanto, quem participou e respondeu, deu o seguinte resultado. Olha que alto mesmo o número. 84,6% dizendo que sim. Por isso que a gente trouxe aqui o Dr. Rony para conversar com a gente no Dia Mundial da Alergia. Até para pensar em tratamentos. A gente já vem com perguntinhas de vocês, mas agora bora dar um pulinho no Açaí que tem pergunta para o doutor. A gente está aqui no Açaí Atacadista e a Geisa estava me contando que nessa época do ano é sempre mais crítico, né? As alergias aparecem, né Geisa? Conta para a gente. Sim, eu tenho rinite, então a mudança de tempo já me faz entrar em crise. E aí eu já tomo meu antialérgico que é para não sofrer, porque realmente a mudança de tempo me faz muito mal. E aí você fica refém dos antialérgicos? Como que é? Eu já faço um tratamento, né? Que o meu otorrino já passa para eu tomar durante 3 meses o antialérgico e aplicar uma medicação nasal quando eu entro em crise. Então eu evito com o antialérgico oral, mas eu tenho essa medicação nasal que é para quando eu entrar em crise conseguir conter. É o melhor você cuidar, né? Com certeza. Eu vou perguntar, esse tratamento, geralmente para quem tem alergia mais forte ao frio, se não seguir de uma forma correta, o que pode acontecer? Boa pergunta. E aí, doutor? Tem que ser rígido e certinho? É um tratamento que demanda muita disciplina. Não tem jeito. A rinite, para quem tem uma rinite leve, só a lavagem do nariz com soro e antialérgico já liquida os sintomas. Agora, quem tem uma rinite moderada ou grave, realmente precisa desses sprays nasais de corticoide para ter um resultado mais a médio e a longo prazo. O tratamento de spray nasal é o padrão ouro da rinite. Sim. Doutor, você falou dessa questão de fazer essa lavagem, né? Não sei se você em casa já viu vídeos na internet. Eu vejo muito pais fazendo em crianças. É um hábito que todo mundo deveria ter essa lavagem? E o que tem que usar? É água? É soro? O que usa para... Não sei se você já viu em casa, eles colocam numa narina, né? Aperta e sai tudo pela outra. Às vezes sai até a secreção junto. Isso. A lavagem nasal é muito boa, né? Muito boa, tanto para umidificar o nariz, quanto para tirar as impurezas que a gente inala e, por vezes, essas substâncias que nos dão alergia. Assim como a secreção que a gente produz, tá? Então, para a pessoa que tem o nariz que não funciona muito bem, a lavagem é muito boa. Vale muito a pena. Legal. Pegar esse hábito. Eu não tenho. Meus sobrinhos têm. Parece que quem faz bastante, gente, até dor de garganta evita. Tem gente que, às vezes, tem muita dor de garganta de frequência. Fazendo a lavagem evita essa dor de garganta. Então, fica uma dica para você. O doutor está concordando que é verdade. É verdade. Legal. Vamos lá para a próxima perguntinha que você está mandando. Obrigado, viu? Amo a participação de vocês. É muito bom. Maurício, remédio antialérgico serve para todo tipo de alergia? Boa pergunta, Maurício. O antialérgico tem alguns antialérgicos que são mais direcionados para outros tipos de alergias específicas. Sim. Mas é uma classe de medicações que acaba sendo de uma ação mais ampla. Então, de modo geral, se você não tem esse domínio, ele vai te dar algum benefício, sim. Independente da alergia que você tem. É interessante só a gente destacar o seguinte. A gente está falando muito aqui do frio, né? Porque o doutor também é otorrino, dessa mudança de tempo, de rinite. Mas existem alergias que são a comida, por exemplo, ou medicamento, que às vezes a pessoa não tem, ela sofre e pode vir até óbito, né, doutor? Se fecha a glótida da pessoa. É algo muito sério, não é? Muito sério. Muito perigoso. É muito perigoso. E tem que ir em um pronto-socorro de imediato, senão isso aí pode comprometer e pode levar a óbito. Nesses exames que vocês fazem furando, ele também mostra que a relação de comida, alergia ou não? Faz. Faz também. Então, é legal fazer, hein, gente? Vale a pena. Porque às vezes você vai comer um camarão na praia, você nunca comeu camarão. Ou tem mãe, eu tenho um pavor disso, viu, gente? Quando a mãe fica enfiando o camarão na boca da criança, ou coloca pasta de amendoim, porque a gente sabe que amendoim também dá muita alergia, pra criança experimentar, né? Acho que é bacana perguntar pro médico que tá acompanhando se pode fazer isso. Porque às vezes a criança tem alergia, você nem sabe. Ela vai passar uma dor de cabeça e um susto que não precisa. Próxima participação é a seguinte, vamos lá. A Fabi. Obrigado, Fabi. É possível as pessoas adquirirem alergia na fase adulta? Não teve na infância, cresce, aí começa a aparecer problema. Ah, é sacanagem aí, né, gente? É, pode aparecer sim. Isso daí é tudo questão de sensibilidade que o nosso corpo adquire em relação às substâncias que a gente tem no ambiente. Então, pode aparecer na idade adulta, sim. Geralmente é mais cedo na infância, né? Mas em qualquer fase da vida isso é possível. É, tem alergia também, que eu esqueci de falar, tópica, né? Por exemplo, roupas. Eu tenho problema com poliéster. Nossa, é uma ajuda de ação. Porque às vezes eu gosto de uma roupa, se eu coloco, começa a coçar. Eu já fui até pro hospital por causa disso, doutor, por falta de ar. Então, é algo que eu preciso ficar atento também. Tem algo que você em casa também pode repensar. Próxima participação que a gente recebeu aqui foi da Fátima. Minha pergunta é como cuidar da sinusite, que é um problema também. Quem tem um, tem outro, doutor. Quem tem um, pode desenvolver o outro, dá rinite e sinusite. Porque eu também tenho a sinusite. E é péssimo. Dói? Arde aqui, assim, ó. Arde. Exatamente. A sinusite é a inflamação dos seios da face. Então, se o nariz está inflamado, essa inflamação pode correr até os seios da face e dar esses sintomas. De ardência, dor. Agora, quando ela é bacteriana, né? Aí, é necessário o antibiótico pra tratar. Uma vez eu ouvi falar, doutor, me corrija. Eu sei que você está almoçando aí em casa, então já vou pedir desculpa, que é um meio nojentinho que eu vou falar aqui. Que a secreção, quando ela está de outra cor, secreção é o catarro. Vamos traduzir tudo aqui, né? Quando ele muda de cor, é porque indica uma sinusite bacteriana. Isso faz sentido, doutor, ou não? Faz sentido. É um dos sinais que a gente procura numa sinusite bacteriana. Então, por isso que a consulta é tão importante com alguém que saiba trotar esse tipo de doença, porque a secreção é um dos sintomas. Entendi. Não necessariamente tem essa cor de secreção, é uma sinusite bacteriana. Tem que ver todo o contexto. Mas se mudou a cor, você já fica mais atento aí, viu, gente? É um sinal de alerta. Nojenta, mas a gente tem que falar de coisa nojenta aqui também. Antes do Douglas entrar, eu acho que dá tempo de fazer a pergunta da Alexandra. Ela fala o seguinte aqui. Tenho rinite alérgica e faço uso de antialérgicos, porém sinto muito sono. Ah, é ruim mesmo. E se tiver algum tratamento natural, tem até alguns medicamentos que não dão sono, não tem, doutor, ou não? Todos dão sono. Não. Os antialérgicos de segunda geração, que é o que a gente fala, o propósito deles é tirar esse efeito colateral da sonolência. Ah, tá. Então, talvez, se ela tenha tomado algum de primeira geração, que aí a segunda geração, que são os mais modernos, podem tirar essa sonolência dela. Perfeito. A gente para um pouquinho com as perguntas. Estão chegando muitas perguntas. Obrigado pela participação. Quem participa mandando pergunta e também hashtag euquero, concorre três convites de cinema do Cinépolis, tá bom? São três aqui. É o cinema que você tem lá no Shopping Jardim Oriente. Você pode ir lá, então, com o seu filho, marido, mulher e filho. Seja quem for. A gente vai sortear hoje no final do programa. Participe com a gente. Vou estar aqui para a câmera três para conversar com o Douglas Cruz, que está aqui ao vivo com a gente, direto da rádio Band Vale FM, trazendo um dos destaques do nosso jornalismo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde para você, Lucas. Boa tarde também para quem está acompanhando hoje o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM é um destaque muito positivo da área da economia regional. Isso porque, de acordo com dados aí do SEBRAE e também da Prefeitura de São José dos Campos, o número de empresas cresceu mais de 40% na cidade nos primeiros quatro meses desse ano, o que significa um bom dado para a economia regional, a abertura de empresas, né? Uma economia pujante. Isso é muito importante, principalmente no que se diz aí a facilitação na abertura de empresas. A gente sabe que não é muito fácil a vida do empreendedor quando ele vai abrir um CNPJ. Existem muitas burocracias e a cidade de São José dos Campos está se apresentando como uma das cidades onde é mais rápido e mais fácil abrir uma empresa aqui no estado de São Paulo. E esse dado é muito bacana. Um aumento na casa dos 40%. Mas um dado também chama a atenção. Dessas novas empresas que estão sendo abertas, 78% são de MEIs, os microempreendedores individuais. E o que isso aponta, de acordo com os especialistas que foram ouvidos aqui pela rádio Band Vale? Isso significa que muitos desses empreendedores estão abrindo os próprios negócios individualmente, né? São as pequenas empresas, literalmente individuais. O MEI pode contratar até uma pessoa com esse CNPJ ou pode significar também que muitas pessoas estão criando CNPJs para trabalhar aí para algumas empresas. É o que a gente chama de pejotização. Então, esse é um dado preocupante porque pode informar que as pessoas estão deixando de ser contratadas pela CLT para migrar aí aos microempreendedores individuais. Mas vale frisar que tudo isso fica para depois. Esse dado é muito importante, 40% na abertura de empresas. E nós aqui do Jornalismo da Rádio Band Vale seguimos acompanhando esses números da economia regional. O Jornalismo da Rádio Band Vale também destaca hoje rapidamente a travessia de balsas. Como a gente falou, o trânsito está bem complicado. São 180 minutos no sentido São Sebastião. Se você quer ficar mais informado, sintonize aqui a Rádio Band Vale FM a 102,9 com todas as informações em tempo real. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Douglas, estou vendo aqui que realmente a balsa está com uma fila enorme mesmo. Fica essa dica para você então, que foi sair de Ilha Bela. Obrigado pelas informações, Douglas. Boa tarde, bom trabalho. Rapidinho a gente vai para o break e já volta com a sua participação pelo WhatsApp. Não sai daí. Vale do Paraíba e região logo mais. Eu estarei com os ganhadores do sorteio de ontem do Vale Cup. Então, fiquem ligadinhos. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Hum, com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal. Mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei. Vou consultar no Ban de Receitas. Aqui tem desde pratos simples. Olha Campos do Jordão. Que lindo, né, gente? Com o tempo fechado lá também é muito bonito. Neste momento, 17 graus e essa é a máxima que eles esperam para hoje. Então, está aí, né? Um dia muito frio, uma tarde fria em Campos do Jordão. 1h47 ao vivo aqui no estúdio. A gente está conversando com vocês sobre a alergia. Mas antes de voltar com perguntinhas que vocês estão participando aqui, mandando, a gente vai conhecer os sortudos de ontem do Vale Cup com a Alessandra Michele. Boa tarde, Alê. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham falando nisso. Eu estou com os ganhadores do sorteio de ontem do Vale Cup. No primeiro prêmio, 10 mil reais. O Antônio, da cidade de São José dos Campos, faturou sozinho 10 mil reais. Vai te ajudar? Muito. Vai continuar comprando? Sim. Parabéns, viu? No segundo prêmio, 20 mil reais. Quem ganhou foi a Lúcia Maria, daqui de São José dos Campos também. Lúcia, esse prêmio te ajuda? Com certeza. Vai me ajudar bastante. Ajudou a pai e ganhou? Com certeza. E vou continuar comprando. É isso aí, parabéns. Terceiro prêmio, 30 mil reais. O Marcelo, daqui de São José dos Campos, conta pra gente. Ganhar 30 mil reais no Vale Cup, o que representa pra você? Olha, representa muita coisa, viu? Nesse momento, mais ainda. Parabéns, viu? Meio milhão de reais. Quem ganhou foi o Ademar Moreira, da cidade de Taubaté. Faturou sozinho meio milhão de reais, hein, Ademar? Vai dar pra realizar sonho? Sim, sim, vai dar, sim. Pra realizar os sonhos. Qual sonho você vai realizar? Então, a gente tá pretendendo, eu com a esposa, ir pra Portugal, Fátima, conhecer Portugal. Parabéns! Tivemos também 30 giros da sorte no valor de 3 mil reais cada. Agora, quem não ganhou essa semana, dá uma olhadinha na premiação pra você nessa semana. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, 15 mil reais. Terceiro prêmio, 20 mil reais. E no quarto prêmio, 220 mil reais. Mais 30 giros da sorte no valor de 1.500 reais cada. Lembrando que com apenas um título, você tem dupla chance de ganhar. Ajuda a pai e realiza sonhos. E olha o que tem chegando aqui de novidade pra vocês. Primeiro sorteio vai acontecer dia 17 agora, de julho, hein? Olha, Hipercap Brasil, esse é do nosso grupo, esse você pode confiar. Serão prêmios milionários toda semana pra você por apenas R$ 4,99. Então, não fique de fora dessa. E quando você compra esse título, você ajuda o Hospital Referência do Câncer, o Hospital do Amor. R$ 4,99 vai custar. Procura aí nos pontos de venda perto de você e realize sonhos. Tchau, Lucas. Boa semana. Obrigada, minha querida, é legal esse hospital lá em Barretos com trabalho tão lindo, né? Bacana, obrigado pela novidade também. Quero lembrar, você que tá mandando perguntinha com a hashtag Eu Quero, você vai concorrer três convites pro cinema, então pode participar, que ainda a gente vai fazer o sorteio nesse bloco e você vai conseguir entrar no sorteio, tá bom? Próxima perguntinha pro Dr. Rony é a seguinte, que a gente tá recebendo pelo nosso WhatsApp, a Cristiane Batista, minha filha desde menor, fica com sintomas de rinite alérgica. Atualmente ela tem um ano, nossa, então ela é bem pequenininha mesmo. Gostaria de saber a diferença de resfriado e rinite. A criança nessa idade já pode ter rinite? Menos comum, mas pode, tá? Que coisa. Geralmente precisa ter uma maturidade do sistema imunológico pra ser estabelecida uma alergia real, que a gente diz que é capaz de detectar nos exames e tudo mais, mas na sintomatologia, nos sintomas podem ter sim. E pra diferenciar a rinite do resfriado, dor, febre, que não tem na crise alérgica, né? Que ela inundar, essa dor no corpo, por exemplo. Exatamente. Perfeito, boa dica, doutor. Próxima participação e também perguntinha, obrigado pela pergunta e pela interação de vocês, tá? Aline, o que devo fazer pra evitar as crises de rinite? Quero saber também, como prevenir, evitar? Sim. Pra quem tem rinite crônica, o tratamento, a aderência do tratamento, né? Medicamentoso e também o que a gente chama de profilaxia ambiental, os cuidados com o ambiente. Então, manter o ambiente bem limpo e arejado, né? Sem poeira, sem mofo em lugares úmidos. E quando a pessoa limpa com aquele produto de limpeza, que tem um cheiro muito forte, doutor, e também parece que piora a rinite. Isso. Como que tem como se proteger desses cheiros? Tem também tratamento pra cheiro de perfume, por exemplo? Acaba sendo o tratamento padrão ouro, que é o spray nasal. Ah, tá. Mas nada como evitar o contato. O tratamento medicamentoso é uma parte do tratamento, porque o cuidado ambiental é tão importante quanto. É chato isso, né? Quando a gente sente algum perfume, não sei se você em casa já passou por isso, tem rinite, mas aí você começa a espirrar, é desagradável, né? Porque a pessoa tá cheirosa. Se a pessoa tivesse fedida, a pessoa tá cheirosa, gente. Aí a gente fica... É chato, é desagradável. Próxima participação e pergunta na tela, por favor. O Rony mandou pra gente. Minha sinusite só faz doer de um lado do rosto. Isso é normal? Pode ser que seja só de um lado a infecção, a inflamação? Pode, pode ser sim. Inclusive, é uma das coisas que a gente pergunta em consulta. É um dos pontos que a gente leva em consideração. Assim como a secreção, a cor da secreção é se dói de um lado ou dos dois. Então aumenta a chance de ser uma sinusite crônica ou aguda bacteriana, se for de um lado só. Eu tava perguntando pro doutor sobre sinusite crônica, porque eu tenho um problema com sinusite também. Aí perguntei da cirurgia. Se é algo que o doutor recomenda, se existe uma cirurgia, é pra acabar com a sinusite. O doutor disse que existe. Existe. É, e o que vocês fazem? Vocês arrancam, queimam? O que vocês fazem com o que tá aqui dentro? Os seios da face, eles precisam ventilar. Entrar ar e sair secreção quando tem aumento desse muco. Então a cirurgia se baseia nisso. Aumentar a passagem de ar que vai do seio da face pra dentro do nariz. Entendi. A cirurgia da rinite, que muita gente pergunta. É, boa. A cirurgia da rinite não é pra rinite propriamente dita. Sei. Mas ela diminui a carne esponjosa, que são os cornetos. Olha. Aquela carninha, quando a gente levanta a ponta do nariz e vê que tem uma carninha, uma de cada lado, todo mundo tem. Ah, tá. Aquilo lá chama corneto. Corneto. Ele serve pra aquecer, umidificar o ar, filtrar. Ah, tá. Tem um porquê de tá ali. Tem um porquê. Então a rinite aumenta muito. Então um dos sintomas da rinite, que é entupir o nariz, a gente remove parcialmente, abrindo espaço pra respirar. Então melhora bem. Interessante, gente. Bacana. E a próxima pergunta e participação é da nossa querida Fernanda. Tomei um medicamento por 10 dias e no último dia do tratamento eu tive muita coceira e manchas pelo corpo. É possível ter adquirido alergia do medicamento no último dia? Isso pode acontecer? Obrigado, Fernanda. É possível, sim. É? É possível. Então o que tem que ser feito é procurar o médico e com os exames adequados, uma história bem colhida e saber se aquilo lá foi da medicação, se realmente desenvolveu alergia ou se foi algum outro fator externo que deu esses sintomas associados. Olha, a Cristiane fez uma pergunta agora que eu acho interessantíssima, doutor. Quero ver se eu também já sei a resposta dela ou não. Mas já ouvi falar muito isso mesmo. Gostaria de saber se leite e lactose ajudam a piorar, na verdade, se piora a rinite sinusite por inflamação. Gostei dessa pergunta, minha amiga. Vamos focar nela. Pode sim. Pode piorar. Não é, claro, com todo mundo, né? Tem pessoas que têm mais sintomas gastrointestinais, né? Mas é isso. Depende do nível da alergia que a pessoa tem, depende da genética da pessoa. Mas pra quem não tem intolerância, vamos supor, uma pessoa tem intolerância à lactose, se ela toma, pra essa pessoa realmente pode piorar a sinusite. Agora, quem não tem, quem toma o leite de uma boa, pode causar alguma coisa na parte respiratória ou não? É só pra quem tem intolerância? Não, só pra quem tem intolerância. É porque eu já ouvi falar, pra todo mundo não era bom. Então, na verdade, não, gente. Você vê como é mentira isso de internet? É só pra quem tem intolerância. A gente tem a diferença da intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. A gente já falou isso no programa. Então, isso é diferente. É diferente, né? Mas legal, viu? Infelizmente, dá tempo de pôr essa foto? Só porque tá linda. Coloca, por favor. Júlia Alves mandou pra gente uma fotinha dessa bebezinha tão linda. Lindo, na verdade. Meu filho tem dois anos e está com tosse seca. Olha a ajuda de ação. Estava tomando antibiótico e agora está com a pele toda manchada de vermelho. Pode ser reação do medicamento? Não dá pra gente fazer uma consulta aqui, viu, Júlia? Porque o doutor tem que examinar tudo, né? Mas pensando assim como um conselho, doutor, pode ser reação do medicamento? Olha, pode ser sim. E assim, é uma questão até legal que o paciente traz alguma coisa relacionada a isso no consultório, porque, vamos dizer, muitas pessoas acham que tem alergia à amoxicilina ou penicilina, por exemplo. E aí, depois de 8, 10 dias da medicação, começa a ter essas manchas na pele. Na verdade, tem uma alergia bem específica, que é questão até genética da pessoa, que quando encontra a amoxicilina junto com o vírus da mononucleose, que é Epstein-Barr vírus, pode dar esse tipo de reação cutânea. Olha que interessante. Então, aí que é interessante o especialista entrar depois e analisar esse quadro, pra ver se foi uma reação alérgica ou se foi só aquele casamento entre o vírus e o antibiótico. Isso é importante. E essa coincidência também, né? É uma coincidência. O que isso quer dizer? Que a pessoa, depois, ela pode tomar um antibiótico. Entendi. Foi só naquele momento. Foi só naquele momento, né, amiga? E é importante tirar essa dúvida, porque essas medicações são importantes e fazem parte da nossa terapêutica e vai fazer falta lá na frente se a pessoa achar que tem alergia àquilo e, na verdade, não tem. Perfeito, doutor. Obrigado pela participação hoje aqui no programa, viu? Eu que agradeço. Por tirar nossas dúvidas. Obrigado você em casa também por participar. Amanhã o assunto vai ser interessante. A gente vai cuidar do seu cabelo. Muitas vezes você, mulher, quer usar aquele mega ré. Será que é bacana ou não? A gente responde pra vocês, tá bom? Excelente tarde, aproveite o feriado com o juízo. Beijo forte, tchau, tchau. Fica com Deus.